Depois que eu descobri essa receita, eu comecei a amar o sabor da berinjela. Para começar, nós vamos cortar em rodelas duas berinjelas inteiras. E em seguida, vamos transferir as rodelas para uma tigela grande. E vamos adicionar uma colher de chá de sal. Os ingredientes e as quantidades que eu utilizei nessa receita estarão descritos aqui embaixo, tá? E misturar tudo muito bem. Em seguida, vamos cortar também três tomates médios em rodelas. E colocar em uma tigela e reservar também ao lado. Pessoal, eu tenho certeza que o sabor dessa receita vai te surpreender. E em outra tigela, nós vamos adicionar dois dentes de alho triturado. E uma colher de chá de sal. Vamos adicionar uma pitada de pimenta do reino. Uma colher de chá de páprica doce. E uma colher de chá de orégano. Feito isso, basta adicionar duas colheres de sopa com azeite. Vamos misturar tudo muito bem até que se homogeneize por completo. E também vamos reservar essa tigela ao lado. Agora, basta pegar as rodelas de berinjela e fazer pequenos cortes em formato de xadrez. Cortes na horizontal e na vertical, na parte da frente e também na parte de trás da nossa rodela. O corte não precisa ser muito fundo, tá? Aproveita e deixa aí nos comentários de onde você está nos assistindo pra eu ir lá te mandar um abraço. Agora, em uma forma com papel manteiga, nós vamos adicionar as rodelas que fizemos os cortes. Agora, vamos pincelar com o molho que nós fizemos anteriormente. E vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixar por mais ou menos 20 minutos. Enquanto isso, vamos ralar 100 gramas de queijo mussarela. Depois que a berinjela já estiver pré-assada, nós vamos adicionar as rodelas de tomate por cima. Dessa maneira. E pra finalizar, vamos adicionar em cada uma das rodelas de berinjela com tomate um pouco de queijo mussarela que ralamos anteriormente também. Agora, basta levar ao forno novamente pra aquecida a 200 graus por 20 minutinhos mais. E ficou pronta as nossas berinjelas recheadas deliciosas. Eu não era muito fã de berinjela, mas depois de provar essa receita, eu adorei. É super diferente e prático de fazer e um sabor surpreendente. Não esquece de compartilhar essa receita com todos os seus amigos e familiares. Tenho certeza que todo mundo vai amar. E aproveita e passei na nossa página para ver outras receitas deliciosas como essa. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Amanda Ribeiro do Receitas e Dicas de Vó. E essa foi nossa receitinha de hoje. Fiquem todos com Deus vocês e a família de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!